Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Amanhã é dia de estreia na Copa do Brasil, o confronto contra o Tocantinópolis que marca essa inauguração na Copa do Brasil para o Atlético, que já estreou no Campeonato Brasileiro, já estreou na Copa Libertadores, só faltava a Copa do Brasil para terminar. Era um jogo que muita gente acha que é extremamente acessível. Obviamente o Tocantinópolis não era o adversário mais difícil, mas é um Tocantinópolis que está inserido num contexto que é muito complicado, o Atlético passando por uma viagem muito longa, uma viagem complicada, a gente falar de balsa, o Atlético não vai pegar balsa, mas um grande caminho terrestre, um deslocamento muito grande de ônibus, um voo longo, já sabemos aqui que atrasou o voo do Atlético, então não vai ser um cenário tão fácil para chegar em Tocantinópolis e ainda tem os fatores do jogo. Mas aqui a gente está para debater o seguinte, dentro da temporada do Atlético, qual deve ser a prioridade? A Copa do Brasil é um título mais acessível, a gente tem que focar na Libertadores, a gente tem que focar no Campeonato Brasileiro, então chega mais. E antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar like, tem muita gente vendo os vídeos e não se inscrevendo, eu tenho acesso a essas métricas, então se inscreve aí, ajuda a gente a bater 20 mil, custa nada, tá ligado? Se inscrever de graça, comenta aí, faz o vídeo chegar a mais pessoas, cada vez que você comenta ajuda demais a gente, manda um abraço para a KTO, para a Evolução Pisos e para a United Gym, que são nossos patrocinadores. Então beleza, o Atlético tinha um calendário de 5 competições na temporada, né? Recopa Sul-Americana, acabou perdendo para o Palmeiras, Campeonato Paranaense, acabou eliminado para o Cocho, mas sobraram Copa do Brasil, não tem esse confronto contra o Tocantinópolis, Libertadores, o Atlético é o segundo do grupo, vai enfrentar o Libertar, já jogou contra a The Strong e esses caracas, um empate na Venezuela e uma vitória na Arena da Baixada, e no Campeonato Brasileiro, competição onde o clube ainda não pontua. Então, assim, acho que a primeira pergunta a ser feita é, Tiago, qual deve ser a prioridade do Atlético? E eu acho que a prioridade, ela está estreitamente ligada à chance de título. O Atlético, na temporada passada, ele já faz isso. O Atlético estava bem no Campeonato Brasileiro, era terceiro, quarto lugar, quando opta a focar na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Resultado, um Atlético que foi passando de fase a fase na Copa Sul-Americana até ser campeão, sabe? Foi uma Copa Sul-Americana muito difícil, muito desgastante. Realmente precisou que o Atlético se dedicasse o máximo para que esse título viesse. E também a Copa do Brasil, o título não veio, o Atlético ficou com o segundo lugar, foi vice-campeão para o Atlético Mineiro, mas eliminou o Santos, que a gente não conseguia ganhar na Vila há muito tempo. Ele conseguiu ganhar com aquele golaço do Zé, conseguiu eliminar o poderoso Flamengo, que em algum momento da temporada parecia impossível, mas o Atlético não só elimina, mete um 3x0 no Maracanã, um resultado muito expressivo. Então, focar numa competição é muito importante, ter um objetivo bem traçado é muito importante. Acho que o Atlético tem um elenco melhor que da temporada passada, o que consegue fazer com que o clube se garante em mais brigas. Por exemplo, a gente vai jogar contra o Tocantinópolis com time misto para a reserva, mas se a gente está com um bom time misto para a reserva, se a gente vê as peças que foram, o Marlos foi para a Tocantinópolis, o Vitor Bueno foi para a Tocantinópolis, o Thomas Cuide foi para a Tocantinópolis, sabe? Se fosse o time misto da temporada passada, quem seria? Já Aderson, Mingote, Kelvin e companhia, assim. Então, é um time mais preparado para encarar uma temporada e para encarar a quantidade de jogos da temporada. A gente viveu muito isso temporada passada, como é desgastante. Temporada passada a gente jogava um, dois, três jogos, seguidos e jogava mais um, dois, três jogos seguidos de novo. Era muito raro o Atlético ter uma semana livre, era muito raro o Atlético não ter compromisso ao longo da semana, sabe? Era algo realmente que a gente não via. Eu não lembro, porque ou era confronto de Sul-Americano, ou de Brasileiro, ou de Copa do Brasil. Então, acho que a gente está mais pronto para encarar isso. Voltando ao papo de prioridade, acho legal a gente falar um por um, né? Copa do Brasil. O Atlético tem chance de título? Eu acho que tem, cara. Eu acho que mata-mata, sim, é sempre uma chance de título mais acessível. Mas o meu grande ponto em relação à Copa do Brasil é o seguinte. Será que o time, mesmo disputando uma Libertadores, mesmo podendo estar bem num campeonato brasileiro, ele vai conseguir se mobilizar para a Copa do Brasil? Porque no mais caro, assim, a Copa do Brasil é menos atrativa, naturalmente, sabe? Então, eu fico me perguntando, será que vai ser possível, mano? Será que vai rolar do time olhar para a Copa do Brasil e falar assim, puta, velho, eu quero ganhar essa competição de todas as maneiras possíveis. Não falando que os caras não são comprometidos o suficiente, óbvio que são. O time do Atlético é extremamente comprometido, o time do Atlético é extremamente qualificado, mas é natural do ser humano, assim, Alguns estudos já mostraram que times campeões eles focam muito numa competição e quando ganham outra vai mais ou menos no automático. A gente tem, por exemplo, o caso do Flamengo de 2019. Cara, o brasileiro era meio no modo automático, assim, o grande tesão daquele time do Flamengo era a Libertadores. O Galo, na temporada passada, o grande tesão daquele time do Galo era ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, mas acho que até mais o Campeonato Brasileiro devido ao jejum tão grande, sabe? Então, a Copa do Brasil. O Atlético pode meter nesse modo automático, a gente não sabe como vão ser os sorteios, a gente ainda tem que passar do Tocantinópolis, a gente não sabe quem vão ser os adversários, né? Mata-mata ainda tem essa questão muito clara de como o sorteio, ele interfere na disputa como um todo. Se você pegar um adversário mais acessível, você tem mais chances de passar. Se você pegar um adversário mais difícil, você acaba tendo menos chances de passar, sabe? Então, é muito difícil. A gente pode pegar um Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro em sequência como a gente pegou na temporada passada. Flamengo e Atlético Mineiro. Chegou contra o Galo morto. Exausto, sabe? Mas, olhando como um todo, eu acho que com a sequência do trabalho do professor Fábio Calil, cada vez mais a gente vai poder ter trabalhos de muita qualidade, cada vez mais a gente vai poder enfrentar esses galácticos do futebol brasileiro de igual para igual, né? Então, assim, boto muita fé na Copa do Brasil se o Atlético joga com concentração. Não precisa ser os 11 principais jogando a Copa do Brasil. E também não precisa ser tão mistão como vai ser contra o Tocantinópolis. Mas, sei lá, fazer um mistão aqui extremamente competitivo. Bento Orelluela, aí você pode manter o Matheus Felipe quando o Thiago Heleno voltar, que eu acredito que vai ser titular. Thiago Heleno, Matheus Felipe e Thiago Heleno. Acho uma zaga muito boa. E aí na esquerda você pode botar o Pedrinho aí no meio. Você pode ter Matheus Fernandes, Cittadini e Marlos. Mais à frente, Coelho, Vitinho ou Coelho, Vitor Ró. Vitor Ró que não pode jogar, né? Então, Coelho, Canóbio e Pablo. Assim, dá para fazer, mano. O Atlético tem elenco para montar esse esquadrão poderoso, né? E o Campeonato Brasileiro, eu acho que talvez seja a competição mais complicada para a gente meter nesse balaio. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente longo, né, mano? As 38 rodadas que fazem o Campeonato Brasileiro, elas trazem uma dificuldade muito grande para a competição que cada vez é mais equilibrada. Eu acho que cada vez mais existe uma diferença menor entre o primeiro e o último. Existem jogos equilibrados dos times que caíram, assim. Dá para até ver alguma qualidade dos times que caíram. O Grêmio caiu, minha rapaziada. O Bahia caiu. Times que a gente nunca imaginava, sabe? Então o equilíbrio é muito grande. E aquilo que eu falei de se mobilizar por uma competição, talvez o Campeonato Brasileiro seja a competição que mais precise dessa mobilização. Porque é uma competição, assim, muito dura, muito desgastante, muito complicada mesmo, mano. O Campeonato Brasileiro é aquela competição que você precisa ganhar qualquer mísero ponto. E o Atlético já começa perdendo dois pontos, sabe? Então, cara, qualquer fagulhinha ali, o Atlético precisa pontuar a partir de agora. Pensando em 65, 70 pontos, pô, já passou da hora, sabe? Eu tenho uma lei no Campeonato Brasileiro, que nem sempre é possível, mas eu tenho uma lei muito clara, assim, no Campeonato Brasileiro, que é a seguinte. A gente tem que pontuar contra os times que são piores que o Atlético, que são a maioria, né? Existem 4, 5 times melhores que o Atlético na competição, uns 3 do mesmo nível e uns 11 piores, assim. Então, contra esses 11, a necessidade de pontuar é muito significativa. 11 são 22 jogos, sabe? Então seriam 66 pontos, já botar o Atlético num nível muito alto. Aí definiria a briga do Atlético a partir dos confrontos diretos. Então, assim, não pode perder ponto para a juventude, não pode perder ponto para a América Mineira, não pode perder ponto para a Cuiabá, sabe? Para pensar num G6, num G4, título, acho que o Atlético precisa parar, refletir e falar, eu quero ser campeão brasileiro, eu acho que eu ainda não vi essa movimentação na temporada. E para terminar falando de Libertadores, Libertadores é uma competição, assim, que é o sonho de todo atleticano, e eu acho que é o sonho de todo torcedor do futebol brasileiro, você ter a Libertadores como seu principal título, né? O Atlético ainda não conquistou, foi vice-campeão em 2005, da maneira que foi, né? O foda é isso, cara, não foi só um vice-campeonato, foi um vice-campeonato da maneira que foi. E é que tem muito do que a gente falou da Copa do Brasil, e tem muito do que a gente falou do campeonato brasileiro, nessa resenha sobre Libertadores, sabe? Libertadores é o campeonato que você precisa ter muita atenção, Libertadores é o campeonato que você precisa ficar muito ligado, sabe? Precisa definir cada jogo como uma prioridade, porque cada ponto perdido faz você ir para segundo do grupo, aí depois pega um adversário mais difícil. Os contextos são muito desgastantes, porque não é só a gente que bota a Libertadores como prioridade, todo mundo quer ganhar competição, velho. Todo mundo quer ganhar competição, sabe? Então, é o que eu busco dizer aqui para vocês, mano. Trazendo o foco, trazendo a capacidade de se mobilizar, que a gente falou do campeonato brasileiro. Trazendo um pouquinho de sorte, que a gente falou da Copa do Brasil. O Atlético está longe de ter sorte. E o desenvolvimento desse trabalho, eu acho que toda essa conversa aqui depende muito do desenvolvimento, do trabalho do Carilha, né? Ficar falando de título no momento que o Atlético não está bem, é até um pouco maluquice, mas é uma aposta minha no que o time pode entregar e que o time vai reagir, que jogadores vão voltar e vão somar ainda mais para esse grupo. Os reforços podem chegar, como é o caso do Fernandinho. Então, eu consigo ver uma perspectiva de futuro muito legal para o Atlético. E respondendo a pergunta, qual competição a gente deve priorizar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro? Se eu pudesse definir, eu focaria no Campeonato Brasileiro. Eu quero ver o Atlético dando um foco legal no Campeonato Brasileiro. Um momento assim de, cara, estamos dedicados a essa competição. Não sei se vai ser possível, mas o que eu queria ver, eu queria ver. Acho que a Arena da Baixada é muito forte. Acho que essa questão de estar sempre jogando, essa sequência intensa, deixa o grupo constantemente mobilizado. Acho que o Atlético tem elenco. Acho que as outras equipes vão estar focadas em outras competições. Sabe, o Palmeiras vai estar focado na Libertadores, Flamengo, Atlético Mineiro. O Bragantino pode estar focado em uma Copa do Brasil. Então o Campeonato Brasileiro é mais uma competição de quem gosta mais do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Libertadores, acho que depende de mais fatores. Se você focar no Campeonato Brasileiro, naturalmente, eu acredito que você pode ter uma resposta muito grande. Agora vamos ver o que a diretoria vai fazer. Mas se eu pudesse fazer um ranking Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, é sim minha terceira prioridade, minha terceira opção. E pra vocês, rapaziada, qual a prioridade de vocês? Transcrição e Legendas por Quintena Coisa